Olha, de volta com o BG, ontem aconteceu a abertura oficial da Feira Casa Pronta em Criciúma, o evento que está na 18ª edição, promete movimentar os negócios da região sul do estado e atrair visitantes de toda Santa Catarina aqui para a capital do Carvão. Uma feira que tem de tudo um pouco, desde itens para construção civil, imóveis, veículos, tudo que agrega no conforto do lar ou do ambiente de trabalho. A Casa Pronta é uma exposição já consolidada no calendário de eventos de Santa Catarina e está de volta após dois anos. Na 18ª edição da feira, são 15 mil metros quadrados de exposição, 150 empresas expositoras demonstrando o que há de melhor em inovação e tecnologia, tanto para imóveis residenciais quanto para os comerciais. Um evento que vai marcar o calendário de Santa Catarina nesse momento de pós-pandemia. A expectativa para esse retorno é muito grande, porque as empresas que estão expondo aqui na Feira Casa Pronta, são 150 empresas, elas estão há muito tempo sem participar de uma feira de negócios. E é nas feiras de negócios, na sua grande maioria, que eles captam negócios para o ano inteiro. Então tem empresas aqui que o fato de não ter tido feiras durante quase dois anos no Brasil inteiro, ficou sem um canal de contato direto com o seu consumidor. Isso fez muita falta na produção. A abertura oficial do evento contou com a presença de autoridades e de empresários de destaque. Conselheiro da CAERTE e presidente executivo do Grupo ND, Marcelo Corrêa Petrelli, discursou sobre a importância da comunicação, somada aos eventos na região sul do estado. Nós estamos aqui para mostrar isso que Criciúma, uma cidade que tem um destaque nacional e internacional de suas empresas e produtos, está aqui nessa Feira Casa Pronta. É dizer, unidas, todos, em prol de levar o produto a ser consumido, isso tem que ser mostrado. E o Grupo ND faz exatamente isso. Leva essa pauta positiva para o estado e para o Brasil, para que Criciúma seja mais conhecida, reconhecida e comprada. Então eu não estou muito feliz por estar aqui, quando vem essa pujança que contamina. E por conta disso a gente passa a ser um ciclo virtuoso, agregando cada vez mais valor e mais resultado para tudo isso. Depois de mais de um ano e meio sem grandes eventos, a expectativa é excelente para se fechar bons negócios. É o que fez esta empresa de tintas de Siderópolis investir na feira. Mesmo com o sucesso das vendas no segmento online, o contato pessoal é enriquecedor. A gente sente muito falta desse contato com o cliente, né? A força da venda, ela vem através do relacionamento. A gente percebe quando a gente se apresenta no mercado, quando a gente se envolve, quando a gente participa mais de eventos presenciais, isso fortalece. É claro que na nossa estratégia de marketing de mercado, nesse momento de pandemia, a gente fortaleceu o meio digital. Mas nada como um contato, um corpo a corpo com o cliente, que facilita realmente esse estreitamento, esse relacionamento comercial. Para a turma desse outro stand, a previsão é de que a feira possa ser uma boa vitrine para divulgar o trabalho e atrair boas vendas. É importante porque assim, hoje em dia, quando uma empresa nova surge no mercado, muitas vezes tem uma barreira, uma certa barreira para a sociedade entender, para conhecer, para identificar que ela realmente apresenta as mesmas qualidades que as empresas que já existem algumas há mais tempo no mercado. Então a gente precisa participar desse tipo de feira para que eles realmente venham, conheçam o nosso stand, conheçam o nosso produto. E para o grande público, além das várias opções de compras, a Casa Pronta também vira mais uma opção de lazer para se aproveitar com toda a família. Nossa, assim, depois de toda essa pandemia, assim, é uma coisa muito boa, assim, e eu estou achando bem interessante as coisas que estão expostas aqui. Olha, é muito interessante, tem bastante coisa diferente, né, que a gente não vê no dia a dia, daí aproveitar para dar uma volta também, né? É um recomeço, é uma coisa diferente esse ano. Vamos falar, tem esses protocolos de segurança, um monte de coisa, máscaras, e o pessoal não quer vir. Essa feira já se consolidou, então está todo mundo esperando. Uma ótima feira a todos os expositores. Feira Casa Pronta no Pavilhão de Exposições José e Jair Conte aqui em Criciúma. Até o próximo domingo.